O povo não tava conseguindo pisar pra fora de casa até terça-feira no Jardim Santa Clara, em Marília. A gente trouxe reportagem aqui no nosso Balanço Geral. Vamos tentar emparelhar com a nossa equipe. Ó, o Fernandão tá lá. Cê teve aí terça e tatatano hoje quinta. Diferença de antionte pra hoje. Bem-vindo a nossa quarta, Fernando Gassi e Gilberto Moreira. Obrigado pela recepção, meu compadre. Mudança de 100% é outro lugar, outro cenário completamente diferente. Inclusive, no dia em que o Balanço Geral denunciou o descaso, o Dain veio aqui e já fez o conserto. Rodrigo, Gilberto, mostra pra gente bem onde eu estou. Olha só, antes era esgoto a céu aberto, agora tem asfalto. Fizeram o buraco e ainda tá paro, Rodrigo. Situação bastante complicada, onde o piloto da motocicleta vai passar. Olha só, bem aqui, ó. Não tinha condição. Era o esgoto passando a céu aberto, dia e noite, um cheiro terrível. Uma situação bastante complicada. Inclusive, a gente mostrou. A mulher que mora ali no 189, fazendo tratamento de quimioterapia, tendo que conviver com aquela fedentina. Com aquela situação bastante complicada. Inclusive, ela tá fazendo agora, tá fazendo a consulta dela. Conversar com a Ana Letícia, que foi quem confiou no jornalismo da Record TV Paulista e aí acionou a gente. Agora dá até pra entrar em casa agora, né, Ana? Boa tarde. Agora dá. Boa tarde. Boa tarde, equipe da Record. Boa tarde, Rodrigo. É, agora, graças a Deus, né? A gente conseguiu, com muita luta, com muito custo, a gente conseguiu, né? Dar uma ajeitada na rua, né? Agora a gente consegue entrar com tranquilidade com o carro na garagem. É, como você disse, a minha vizinha, né? Ela faz tratamento de quimioterapia, graças a Deus, acabou aquele odor, né? Então, assim, graças a vocês, a gente conseguiu limitar uma etapa, né? E espero que a gente não precise mais, né? De recorrer tanta coisa pra uma coisa que, querendo ou não, a gente tem direito, né? Porque a gente paga as contas em dia, a gente tá em dia com o DAE, então, assim, é. Mas, assim, eu agradeço demais, de coração mesmo. E só tenho que agradecer mesmo, só o que eu tenho é agradecer. A nossa obrigação é a obrigação do jornalismo da Record TV Paulista. A gente não deixa passar, entendeu? Situações como a sua. Você, desde o final do ano, estava convivendo com esgoto e invadindo a sua casa, né? E foi depois que a situação ficou complicada aqui. Foi, foi. Estava entrando água de esgoto na minha casa. E, assim, não era aquela aguinha que entrava e parava, não. Vinha aquela enxurrada, né? Como eu mostrei nos vídeos. Dejetos, né? Dejetos, aquela situação bem complicada. E até mesmo antes deles virem arrumar, tinha acontecido de ter vazado muito mais água. Não tinha reparado ontem, que eu fui no meu corredor e eu percebi. Tem dejetos ainda. Eu não vou mexer lá porque eu tenho criança pequena, né? Então, eu prefiro não mexer agora. Mas eu vou estar organizando, eu vou estar ajeitando já, um jeito pra poder estar dando uma limpeza. Porque tá, foi demais. Foi demais o que a gente passou. Foi difícil, foi complicado. Tive noites de choro, acordando cinco horas da manhã pra estar limpando, pra estar organizando. Agora, graças a Deus, eu consigo lavar minha roupa, eu consigo, né, ter tranquilidade. Eu vou poder descansar, eu vou poder dormir sossegada e vai estar tudo certo. Ana, e a gente que agradece, um abraço pra você, viu? Você fica com Deus, você com os seus filhos, a família, bacana demais. Precisando de tomar as ordens. É isso aí, Rodrigão. O Giba mostra pra gente. Agora eu vou caminhar exatamente por sobre o local onde havia esgoto. Aqui não dava pra passar, uma situação bastante complicada. E, Rodrigo, confesso a você que também que liguei para o presidente do DAEM, ainda naquele dia. Falei também com o engenheiro João Carlos. Eles ficaram abismados, não sabiam que era toda essa demora. Vão conversar com as equipes, esse pessoal do atendimento, saber o que aconteceu. Porque pode acontecer, aí ficou uma semana, vai. Mas tanto tempo assim, realmente surpreendeu até eles. Eles vão lá internamente ver o que aconteceu. Inclusive, chamar a atenção da pessoa responsável por esse setor, por esse tipo de atendimento. Porque, desse jeito, não dá pra ficar palavras do pessoal do próprio DAEM.